Mas tive medo e quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Agora te bebe 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 Você vai morar no IML Você tá voçando em Merch Esse mano você quer Você vai morar no IML Você tá voçando em Merch Esse mano você quer Vai ser tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch, tô com a nova bitch Vai ser tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch, tô com a nova bitch WTF, Hugo, como cê faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo a bomba Pra você ter metrôs, o melhor não me tomba Eu me chico, não ensino a notícia Você é nerd, pessoal, usa tober de classe Quatro no quarto da puta, filma sem classe É que você só me copia, você foi genóides Meu dedo gosta de apertar o cantinho, tá com toque Quis amar, mas teve medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Cê vai morar no IML, onde acertou você não mexe? Tô com a mão de olho com o F Esse mano você cresce Vai morar no IML, onde acertou você não mexe? Tô com a mão de olho com o F Esse mano você cresce Vai ser tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch, tô com a nova bitch Vai ser tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch, tô com a nova bitch